William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Olá pessoal, são exatamente meia-noite e meia, no início da madrugada desse sábado 28 de novembro desse ano de 2020. Estamos aqui acompanhando os trabalhos da equipe Tático Móvel, 37º Batalhão de Polícia Militar, como os demais policiais militares do turno de serviço no início da madrugada deste sábado. A ocorrência começou na sexta-feira por volta de 22h, 23h, no bairro Camuá, finalizou no bairro Pão de Açúcar e agora está terminando aqui na Delegacia de Polícia Civil de Araxá, onde um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar com suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A Polícia Militar localizou o veículo Fiorino no bairro Camuá, ele foi abordado e após buscas dentro do veículo, foi localizado cocaína em meio ao filtro de ar do veículo, bem como também no volante do veículo. O sargento Hugo, bem como o sargento Francino, comandante da equipe Tático Móveis da noite de hoje, fala para a gente como foram os trabalhos da Polícia Militar na prisão desse homem de 22 anos e onde a droga estava localizada. Boa noite, Tardelli. Estávamos reunidos com a outra viatura Tático Móvel, num posto de gasolina, para realizar uma operação. Quando passou essa Fiorino, os militares que conheciam esse suspeito nos informaram, falou para soltar o suspeito ali na rotatória. A gente foi atrás desse veículo e conseguiu abordar no bairro Camuá. Lá chegando, após busca pessoal, encontramos certa quantia de dinheiro e um telefone celular com esse suspeito. Verificamos o veículo superficialmente e constatamos que a princípio não havia nada. Após verificação que não havia nada nesse veículo, percebemos ainda que o suspeito estava muito nervoso. Daí, então, iniciamos uma busca minuciosa no veículo. Depois disso, teve outras diligências também. Inclusive, antes dessas diligências, há drogas localizadas no filtro de ar e no volante? É, positiva. Localizada por outros militares aí. O Cabo Jobert, após essas buscas mais minuciosas no veículo, conseguiu encontrar dentro do volante uma pedra de craque maior, grande, e no filtro de ar do veículo, dez paradas de... dez papelotes de cocaína maiores também, papelotes grandes. Então, vocês estavam em equipes, a equipe do sargento Francino, juntamente com os demais policiais militares, Nogueira, bem como também o Chagas, se deslocaram para o bairro Pão de Açúcar. Lá também foi localizada droga na residência desse indivíduo. É, positivo. No momento da abordagem, eles estavam juntos com a gente. Aí, a gente, após encontrar essa droga aí, a gente ficou aguardando o guincho, e a equipe do sargento Francino deslocou até o bairro Pão de Açúcar, onde foi encontrado mais um tablete maconha em cima do guarda-roupa desse suspeito. Ele já é conhecido no meio policial? É, positivo. Já é evadido de várias abordagens aí. Sempre é abordado diuturnamente aí com o dinheiro, com o celular, e anda muito com pessoas de má índole. É aquela velha historinha que eles contam sempre, né? A droga para consumo, não é para venda, nem nada mais de conhecimento de vocês, que a traficância estava rolando ali entre as remediações ali, onde ele convive. É, positivo. Pelo dia a dia aí, pelo histórico, a gente tem certeza que essa droga aí era para o comércio. Porque, geralmente, o pessoal que usa cocaína aí guarda um papelote no bolso, às vezes na meia, às vezes na cueca, mas como estava omiseada a droga aí, com certeza era a droga para a venda. Resumindo, sargento, uma hora a casa cai, o 37 Batalhão está aí para justamente fazer a casa cair. É, positivo, Tardelli. A gente está sempre atento aí. Esse rapaz aí, a gente já vem monitorando ele, já tem mais de ano, já evadiu de várias ocorrências, de várias abordagens, com dinheiro, já correu para o mato, mas agora caiu, né? E quando, é igual a gente fala, quando eles caem, quando eles correm, a gente não perde nada, mas quando a gente pega, é dois, três anos preso aí, no mínimo. Então, está aí, falamos com o sargento Hugo, bem como o sargento Francino, comandante da equipe Tático Móvel, o 37 Batalhão de Polícia Militar, na noite desta, no início da noite, dessa madrugada de sábado, 28 de novembro, a ocorrência começou na sexta-feira, está terminando agora o início da madrugada, 28 de novembro. Que falou para a gente sobre os trabalhos da Polícia Militar na localização dessa droga, bem como também a prisão desse jovem de 22 anos de idade, envolvido aí, supostamente, com tráfico de drogas em nossa cidade. Peço a vocês que curtam o nosso canal, ative lá a inscrição, se inscreva no canal, ative todas as notificações, tá? Que vocês vão estar recebendo em tempo real as nossas coberturas policiais. Estamos aqui meia-noite e meia, mas para levar até você a melhor informação do mundo policial de nossa cidade. Peço a vocês também que curtam também as nossas páginas, nossas redes sociais, os nossos patrocinadores, dê a eles a preferência, eles que bancam aí todo o nosso trabalho, nosso esforço para levar até você a melhor informação do mundo policial. Qualquer momento a gente volta, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações do mundo policial. Um abraço! William Tardelli Voto Jornalismo em Araxá e região A informação sempre em primeira mão